Fala minha diretoria, tudo tranquilo, família, tudo certo? Aquele likezinho, se inscreve e tal Deixa eu falar uma parada pra você Vamos supor que hoje, eu não quero saber qual é teu lado político Vamos pegar uma coisa que todo mundo abrace Hoje por exemplo tá todo mundo lutando contra o racismo aí no mundo Por causa da morte do rapaz lá Absurdo, diga-se de passagem Mas vamos pegar uma outra coisa Vamos imaginar que você liga a televisão hoje E o Alexandre Nardone apareça na televisão falando o seguinte Gente, nós precisamos parar com o trabalho infantil Porque pelas nossas crianças Por tudo aquilo que as nossas crianças representam e merecem Nós temos que lutar por elas O que você diria imediatamente após assistir essa cena? Vamos ser razoável aqui O que você diria pra mim? Você diria o que? Você diria, poxa Nardone Apesar de você ser um cara que matou uma criança atirando ela pela janela Eu acho que você tem razão, apoio você e sua causa Ou você seria o cara, imagino eu, que ia reagir assim Cara, você tá maluco? Você? Cara, você vai falar disso? Não, não é possível, não faz sentido Esse vídeo é parecido com o que eu já falei do Casa Grande em relação ao Caio Que eu falo sempre aqui de vários colegas jornalistas Especialmente eu falo sobre artistas Que eu conheço diversos artistas que sobem no palco cheirados Aí quando ele pega o microfone o cara chega lá em cima e fala assim Eu tenho que acabar com a violência no Rio de Janeiro Que violência, cara Tu acabou de comprar cocaína no traficante, viado? Tá maluco, filho da puta? Aí morre o molequinho lá Morreu o moleque lá, vítima de uma troca de tiro Traficante com polícia O cara vai lá e mete no Instagram Porra, não precisa acabar com isso aí Enquanto ele tá cheirando... Mas não, você tá cheirando a cocaína que tu comprou do cara Que entrou num conflito com a polícia e sobrou a bala pro moleque O que você tá falando, seu filho da puta? Vai todo mundo lá, os brasileiros mongolais É o mesmo brasileiro que compra curso de como ser feliz na internet Puta que pariu Mas enfim Voltando à história do Nardone Como é que você se sentiria se o Nardone fizesse? Você se sentiria um idiota Porque é te chamar de idiota E eu tô me sentindo um pouco idiota hoje Por causa dos meus colegas Alguns, não todos, mas alguns dos colegas meus Não tem limites pelo ódio que eles têm ao governo do Bolsonaro O Bolsonaro, eu não sei Eu já acho que tem uma dose de tesão enrustido Porque não é possível Porque foram tantos anos que ninguém se manifestou muito politicamente Com assaltos e assaltos e desmandos e desvios, etc De repente, ninguém aceita nem por um caralho o governo Eu realmente acho que o Bolsonaro merece muita crítica Mas esse não é o ponto O ponto é como as coisas são contraditórias E aí nesse domingo eu acordo, ligo aqui as notícias pra ver e tal E tá tendo uma manifestação Na Avenida Paulista De torcedores organizados Aí começa o festival que eu acho inacreditável Primeiro Engraçado que quando o torcedor do Corinthians Mata alguém É a torcida organizada do Corinthians Por quê? Porque não foi o corinthiano que matou Foi o organizado E aí a imprensa vai dar essa separada Vai botar na organizada que é pra... Por quê? Porque tá certo É isso Quando a organizada faz uma manifestação Que interessa a imprensa Virou o quê? A torcida do Corinthians Não é mais organizada Virou a torcida do Corinthians Então quando vai na organizada do Palmeiras E mata alguém organizado do Palmeiras Aí quando a torcida organizada do Palmeiras Faz alguma coisa que a imprensa concorda É a torcida do Palmeiras Então já começa a manipulação pelos termos usados Aí vem a segunda parte que é mais inacreditável A gente sabe que a imprensa é uma vadia Qualquer coisinha que se oferece ali Ela muda de ideia E se vende e vende a sua opinião E sua isenção em segundos A torcida organizada, cara É quem ameaça os jornalistas esportivos Há décadas Há décadas Se você não falar tal coisa Se você falar tal coisa Vou te matar Vou pegar tua filha Há décadas é assim Todos nós jornalistas esportivos Já recebemos ameaças Dos torcidas organizadas O que fode o futebol O torcedor no estádio A torcida única É a torcida organizada Esses caras saíram na rua hoje Pra falar de democracia O que há de mais tirano Nesta porra deste país É quando uma torcida organizada Diz pra outro o seguinte Se você vier no meu estádio Eu quebro você Então é a torcida única Porque eu vou matar você Ela tem diversos assassinatos Nas costas Nos últimos anos As torcidas organizadas Assinam diversos assassinatos Por quê? Porque o cara torce Se o dirigente do meu clube Fizer uma coisa que eu não concordo Eu vou lá no CT E ameaço ele de morte Se o jogador do meu time Perder o jogo Eu vou lá e ameaço Que eu vou quebrar ele na porrada Esses caras Hoje Saíram pra falar em democracia E sabe o que a porra da imprensa fez? Bateu palma E tá falando até agora Com puto orgulho Olha que do caralho As organizadas aí Fazendo um negócio Mas não tenho medo Cara, na boa Caguei Tá organizada Caguei pra vocês É ligação com o PCC Sendo investigada É assassinato É um histórico Que eu não preciso contar aqui Porque todos vocês sabem E os próprios ameaçados Pela não democracia Das organizadas Durante décadas De repente Se tornaram fãs Dos democratas organizados Que aceitam a opinião contrária Gente A hipocrisia no Brasil Ela chega num patamar Sabe assim É artista cheirador Pedindo paz Não sei o que É negro que tem três amantes Discutindo feminismo Caralho O que que acontece Vocês não tem filho Quando você chega em casa Tudo bem Que você seja um canalha Que você esteja disposto A ser incoerente Com absolutamente Todas as coisas Que todo mundo sabe A seu respeito Basta uma pessoa Com meio cérebro Puxar um pequeno histórico Que ela vai perceber Que você tá sendo hipócrita E aí você Você não chega em casa Você não tem medo Do seu filho eventualmente Deixar de ser burro E um dia perguntar Falar Pai, mas Você não era contra isso? Isso que não era pra você Uma representação ditatorial? Por que que agora Você tá exaltando Que eles estejam defendendo A democracia? Isso não é meio esquisito? Por quê pai? Porque o seu inimigo maior É inimigo deles também Então você fecha Com seus outros inimigos? É isso? Porque é isso Mas essa é a tática Mais covarde e vadia Do mundo E antiga Gente, o que que tá acontecendo? O que que é isso? Pelo amor de Deus A briga casa grande cai É a mesma coisa É o cara que não pode falar Falando porque tem que Porque tá cheio de razão E a Ludmilla falando De plantar e vender maconha Ou seja, apologia ao tráfico Na televisão Às 10 horas da manhã E às 11 horas da manhã A apresentadora da televisão Aparece e fala assim É lamentável o que está acontecendo Com as favelas Com esses traficantes Brigando com a polícia Trocando títulos Meu Deus, mas você Tava achando engraçado Você tava passando isso agora O que que tá acontecendo Nessa caralha As pessoas não tem mais Um pingo de senso do ridículo Não tem mais um pingo Do senso da noção De hipocrisia Porque eu tenho amigos Artistas que cheiram cocaína Que traem a mulher Pra caralho Que compram policial Que dirigem bêbados E compram policial Quando o policial pega E aí você vê esse filho da puta Numa manifestação Sobre a moral E a caralha na televisão Você vê um cara Desde uma manifestação Ah, porra Pelo amor de Deus, cara É Fábio Assunção Com bandeirinha Com balãozinho Porque a menina Morreu num negócio Com traficante Que caralho Isso tá acontecendo Nesse país Agora as torcidas Organizadas Viraram pilares De democracia Ai, meu irmão Na moral Tem que fechar O Brasil tem que acabar Música O mestre André É sempre de tira Que resigura Nossa bateria Padre Ligiel É a caralha Tchau, tchau.